Pra gente roubar a cena de fato, existem regras que precisam ser seguidas. Primeiro mandamento da escola de quebrada. Ou você faz a piada, ou você é a piada. Sacaram, rapaziada? Calmou, calmou? Tá com pressa por quê, nerdão? Onde você arrumou esses kits, meu parça? Importar da kitsfalsos.com? Importar da onde? Você quer enganar? Quem é essa lagartixa lá do Braz? Olha ele aí, pensando que tá na estica. No pé tem o bode, no peito largatixa. Todo esquisito, kit falsificado. Mirou no de milhões, acertou no de dez centavos. Vai, nerdão. Vai. Aí, nerdão. Agora é sua vez, hein, parça. Sai daqui, ó. Vai, agora é sua vez, senhor. Agora que eu fui notado pela Camila, eu não podia ramelar nesse duelo. Tava na hora de bater de frente. Vai. Mano, eu lancei um kit muito zika. Você que tá bem feio beijando essa lagartixa. Eu vou dando aula nessa improvisada. Um salve pros manos, um beijo pros mandracas. Tô sempre fechado com meus aliados. Falou de valor, então vai ser zoado. Ela me deu dez centavos toda vez que te traiu. E foi com esse malote que eu lancei o de luz. Cê é louco. Fala isso, eu não deixei o Mano Brown no chinelo. Eu sou uma do que essas ideias aí, eu vacino. Salve, salve, salve. Hora da aula. Salve, 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 salve. Segundo mandamento da escola de quebrada. Maluco que paga de desentendido. Dando ideia em mina dos outros, o salve é certo. O talarico morre cedo, tá bom? Acima do que, nerdão? Que cê tá pagando de simpatia pra maloqueiro no bagulho? Olha na bolota. Eu pedi um motivo de chacota pra você, então. Não, rapaziada, eu só no banheiro, tá ligado? Ei, Chuta, banheiro. Não sei se isso. A morte toda isolada, velho. Cagou no boot, parceiro. E aí, véinho. Cê tem noção do que você fez, meu truta? Cê pisou em pé de vagabundo, Jão. Cê tá nessa ideia crocante agora.